A solenidade de Corpus Christi é marcada pela tradição da confecção dos tapetes que colorem ruas e avenidas de várias cidades pelo país. Em Brasília, jovens do movimento Escalada realizam esse trabalho com motivação evangelizadora. A reportagem é de Amanda Queiroz. Giovanna Camille e Pedro Vitor, responsáveis pela comunicação do movimento Escalada da Arquidiocese de Brasília, destacaram a importância da montagem dos tapetes. Quando eu entrei em 2018, era um dia legal para reunir com os amigos e ficar lá conversando, montando e brincando. Era muito legal. Hoje em dia, eu trabalhando, eu vejo que é mais um dia de, não de se recolher, mas de botar serviço para Deus, sabe? Me ajudou muito a crescer na fé e também a aprender essa parte do serviço, né? E se entregar a Deus, entregar o serviço a Deus e isso fez bastante diferença na minha caminhada. E até hoje, continua fazendo e eu sei que vai continuar fazendo. Os tapetes, feitos originalmente com serragem e sal colorido, tiveram origem em Portugal e foram trazidos ao Brasil durante a colonização. Para os jovens, a montagem é uma oportunidade de sair do comodismo e de conhecer outras realidades da Igreja Católica. Eu, pessoalmente falando, eu gosto muito, acho que o movimento em si também, né? Tem muito isso dessa convivência com outros movimentos. A gente vê a igreja atuando de verdade, que às vezes a gente fica muito no nosso núcleo ali, no nosso nicho, né? Na sua galerinha. A gente chega lá e vê o tanto de gente, aquela desplanada lota. A gente ajuda tanto no começo do... A gente faz o tapete de manhã, a gente monta e a gente tá lá no... Então, na montagem eu ajudo, eu vou lá, boto a mão na massa, mexo com tinta, pinto a serragem e... Lá é onde a gente fica mais próximo dos nossos amigos, é onde a gente cria novos amigos, é onde a gente, como o movimento, conhece outros movimentos, é onde a gente conhece outras pessoas, é onde a gente vê a grandeza da nossa igreja, né? Que é tão grande, tão bela. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.